Estados e municípios têm até 8 de junho para encaminhar proposta de implantação de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. A repórter Priscila Machado tem mais detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Para participar do edital, os municípios interessados devem participar do programa Territórios da Cidadania, do programa de aquisição de alimentos ou ter feito a adesão em 2012. Quem tem mais informações sobre esse apoio à comercialização é João Tadeu Pereira, do Ministério do Desenvolvimento Social. O que exatamente são essas unidades de apoio? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que estão nos vendo nesse momento. Agradecemos a oportunidade por estar aqui divulgando o nosso edital de apoio às unidades da comercialização dos produtos da agricultura familiar. Essas unidades, vamos dizer, é um espaço físico mesmo, onde o agricultor possa levar o seu produto, as cooperativas, as associações, fazer um mini processamento ou fazer uma embalagem desse produto para que ele possa depois estar levando isso para as entidades beneficentes ou para as escolas, onde esse produto vai ser entregue. É um equipamento de logística, onde o que existe hoje na agricultura familiar é uma carência desses agricultores, de um espaço para logística, porque normalmente as cooperativas e associações não têm esse espaço adequado e nós queremos que sim, que ele tenha um espaço onde ele possa estar colocando esse produto ou numa câmara fria ou numa cama congelada, ou mesmo no estoque de alimento seco para depois ele fazer essa logística mais próximo da cidade para que o produto chegue em condições mais adequadas no ponto de consumo. E o que o município precisa fazer para ter esse apoio? Primeiro que você já colocou, ele tem que pertencer ao território da cidadania. Depois ele tem que ter produção, ele tem que ter agricultores que têm ADAP, documento de aptidão ao PRONAF, ter cooperativa, ter associação de produtores e fazer parte do programa de aquisição de alimento ou aquele município que tem já a compra direta, também da agricultura familiar e ainda aquele que é em atendimento à lei 11.947, para alimentação escolar, vai comprar esse produto para dirigir para as creches, para as escolas públicas. Então ele precisa ter essa característica e depois está enviando a documentação para nós. É uma coisa bem simples. Qual é o financiamento para cada unidade? Como exatamente é o apoio recebido? O valor é de R$ 450 mil. O apoio que ele recebe é, desde o início, nós vamos estar agora fazendo a mesa técnica, depois nós vamos estar passando para ele, depois que ele fizer um contrato de repasse com a Caixa, quando ele fizer assinar esse contrato de repasse com a Caixa, ele recebe uma planta desse equipamento, essa planta é uma orientação, ele vai poder ter recurso para contratar uma arquitetura local para desenvolver a planta mais adequada para ele, depois ele recebe o recurso para fazer a obra, depois ele tem ainda o recurso para os equipamentos e, por fim, para a qualificação do equipamento. Isso é o que ele vai receber durante esse período. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para envio das propostas é 8 de junho. mais informações no endereço eletrônico do site do Ministério do Desenvolvimento Social.